Java, né? A princípio a gente entende como uma linguagem de programação aí que a gente consegue desenvolver softwares robustos, né? Para diversos tipos de dispositivos, né? Desde um computador, um servidor, até um celular, cartão inteligente, tá certo? Pessoal, já é possível hoje rodar um servidor web Java dentro de um smart card, tá certo? Vamos lá. Fala só um pouquinho, surgiu, o Java surgiu aí em 90, baseado num projeto que tinha como objetivo desenvolver hardware software, né? E esse era o protótipo da linguagem, a linguagem Star 7, tá certo? Nessa época, já tinha se desenvolvido o protótipo com touchscreen, comunicação sem fio, né? E a Java nasceu para ser uma linguagem segura, robusta, multiplataforma, com threads, né? Processos paralelos, bibliotecas gráficas, com coleta de lixo, interpretada, distribuída. Você fazia o programa andar entre os dispositivos, tá certo? Vou pular um pouquinho o histórico, tá? Que o tempo está mais perto. Alguém sabe o que é o JCP? JCP? Não, a ideia é... Então, o Java hoje, ele... Todo o desenvolvimento, o desenvolvimento da tecnologia é feito nessa comunidade. A ideia é que várias pessoas definam a futuro da plataforma. A gente tem Oracle, tem Sun, tem Microsoft, tem pessoas individuais, grupos de usuário, você tem órgãos governamentais e todo mundo ali ajudando a desenvolver a plataforma. Tá certo? A vantagem disso é que a gente consegue ter mais de um fornecedor. É definida uma especificação que várias empresas podem implementar e você pode trocar de fornecedor. Tá certo? A linguagem e a tecnologia, ela não está na mão de uma só pessoa, está na mão nessa comunidade do JCP. Qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade, né? As vantagens aí, ela é independente de plataforma, né? De IDE. A gente pode programar em várias IDEs, tá? Ela é segura, orientada a objetos. Tem um alto índice de adoção em negócios críticos, tá? Você consegue, através da padronização, ter mais de um fornecedor do mesmo tipo de software. Tá certo? Muitos frameworks para desenvolvimento. Um índice alto aí nas universidades. E você pode programar para diversos computadores, né? Como que consegue, como que acontece essa mágica? Vocês conhecem o conceito de máquina virtual? A ideia de máquina virtual é que a máquina virtual é presa a um sistema operacional e a gente tem uma linguagem, um compilador, que vai fazer a transformação do seu código fonte, a transformação do seu código fonte, né? Para uma linguagem, no caso do Java, um bytecode Java, que vai ser interpretado pela máquina virtual. Tá certo? Ela fornece diversos serviços. Essa apresentação aqui está disponível. Vai estar disponível para vocês. Já está no site hoje. Eu vou fazer o seguinte. Vocês querem ver código ou querem conhecer mais um pouquinho o que é JME, JTE? O que vocês preferem? Hã? Vamos lá. Código? Quem quer ver código aí? Ih, empatou, hein? Quem quer ver a plataforma, saber mais do Java? Então, vou falar um pouquinho só mais da plataforma. Vou escolher um slide específico aqui. Tá certo? Beleza. O que é o JSE? O JSE é o padrão. Standard Edition, tá? É onde a gente encontra a base do Java. Você precisa instalar na sua casa um JDK para desenvolver Java. Nessa apresentação tem detalhado aí como fazer a instalação do JDK. Tá certo? O que a gente tem também, esse é o kit de desenvolvimento que eu falei rapidamente. tudo gratuito. Você tem o Java E, que é o Java que roda na empresa dentro de um servidor de aplicação. Tá certo? O Java E, ele depende de uma instalação do JSE, porque ele é construído em cima da plataforma padrão. E essa plataforma é onde você vai rodar componentes de alto nível que vão rodar num servidor de aplicação Java, tá certo? Servidores de negócio que a gente encontra nos bancos, etc. Com as regras de negócio, regras de persistência, etc. Java ME, a Micro Edition, né? Para dispositivos limitados, como celulares, PDAs. Java Card aparece aí, né? TV, TV digital, Java. Existe aí a possibilidade de programação em Java. Hoje tem, é dividida aí em duas linguagens, né? Que é NCL e Java dentro do Ginga J. Vai ter uma palestra de TV digital aqui na sequência. Para quem está interessado nesse nicho novo de mercado, é interessante. Não na próxima, mas para frente um pouquinho. Tá certo? É um subconjunto. Beleza. Caso de sucesso, mitos. Beleza. Agora, vamos olhar um pouquinho aí. O Java, a linguagem, tá certo? Aí vamos tentar agradar todo mundo. Primeiro, o que eu preciso para poder desenvolver o Java? É o kit de desenvolvimento, o SDK, tá certo? Tem um link para download aqui do SDK. Eu vou mostrar um pouquinho no site, porque a gente tem muitas opções. De repente, pode ter alguma dúvida com referência aí, qual a opção eu devo baixar. Para quem quer começar na curiosidade, você pode fazer aí, tá bom? Para quem quer começar aí, é ideal, acho que pode ser legal, para não sofrer muito no início, depois explorar um pouco mais a plataforma, é usar essa opção que já vem com a IDE, tá certo? Essa opção com o NetBeans. Você vai instalar ao mesmo tempo, né? Todo o kit de desenvolvimento, né? Claro, a máquina virtual, e vai ter lá também o ambiente de desenvolvimento. Certo? Já baixei aqui. Vou clicar para fazer o download. A instalação do NetBeans é bem intuitiva, é next, next, finish, não tem segredo. Ele está internacionalizado aí para a nossa linguagem. Você vai ver os comandos em português, por padrão, porque ele vai pegar a linguagem do seu sistema operacional, tá certo? Aqui eu não vou prosseguir, eu vou pegar uma instalação que eu já tenho, tá? A versão do NetBeans que está disponível no site hoje é mais atual que essa, que eu vou abrir aqui, mas para os nossos objetivos aí não tem nenhum problema. Certo? Então, qual que é a minha ideia aqui? A gente vai primeiro fazer o famoso Hello World, um programa só para ver todas as etapas. Depois a gente vai mostrar um pouquinho a facilidade da ideia para a gente construir aplicativos web e para a gente construir aplicativos para celulares. A gente vai ver algumas coisas que a ideia traz. Mas antes disso, eu vou fazer um passo a passo, bloco de notas de um Hello World, tá certo? Para quem nunca viu. Primeiro, tem que ter instalado a JDK, tá? Isso é fundamental. Para eu conseguir usar o compilador em qualquer diretório da minha máquina, eu tenho que incluir no patch do sistema operacional, tá certo? Esse material aqui tem todo o passo a passo para isso, tá? Eu vou depois, eu passo o link aqui ao final, tá certo? Então, eu vou começar aqui, vou fazer a minha classe Alô Mundo. Faltou o microfone de lapela agora. Beleza. Tá bom aí? Ó, vou equilibrar o microfone. Não, isso não é seguro. Beleza. Ó. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar. A classe tem que ter o mesmo nome desse arquivo mais externo aqui, tá certo? Então, eu vou lá. Vou começar. Class. Aí eu vou pôr o nome da minha classe. Nesse caso é Alô Mundo. Alô Mundo. Abrir aqui um bloco. Você pode segurar o microfone para mim? Não é muita folga? Obrigado. Obrigado. Vou pegar mais perto aqui. Legal. Agora, eu vou criar um método aqui, que é o famoso método MEN. O que é o método MEN? É por onde a máquina virtual inicia a execução do seu programa, tá certo? Então, esse método tem uma assinatura específica que deve ser seguida. A princípio, não vou entrar nos detalhes, porque a gente quer mostrar mais coisas, mas imagine que isso é uma receita de bolo para começar. Aqui a gente tem o método MEN, que recebe alguns argumentos. Você consegue passar parâmetros para o seu software através da linha de comando. Você recebe isso no seu programa através desse atributo, desculpa, esse parâmetro Argus aqui, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um Alô Mundo. No Java, a gente tem uma linguagem que costuma dizer tudo o que ela faz. Então, se eu ponho aqui uma classe System, vocês imaginam que essa classe System representa o quê? O sistema. Sistema operacional. Se eu coloco um Alt, é o quê? A saída do sistema, tá certo? Print LN. É um print que pula a linha. Vou imprimir. O que eu vou imprimir? Alô Mundo. A ideia aqui é que a gente passe o processo de compilação e execução. Salvar. Salva a minha classe. Agora eu vou fazer a compilação. Quando eu fizer a compilação, vai ser criado aqui no meu diretório um arquivo que a gente chama de bytecode. É um arquivo com a extensão .class, tá certo? Vamos lá. Então, vou abrir o prompt de comando. Vou aqui no Desktop. CD Desktop. Então, daqui em Desktop, eu vou fazer a compilação. Qual que é a ferramenta para fazer compilação? É o Java C. Está lá no kit de desenvolvimento. Quando você instalar numa pastinha BIM, tá certo? Java C, o nome da minha classe. Na verdade, o nome do arquivo. Alô Mundo.java. Feito isso, o que eu vou ter? Deixa eu dar um dire aqui. E eu tenho a opção de, desculpa, alô. Então, agora eu tenho aqui um arquivo novo, que é um alomundo.class, tá certo? Esse programa, esse arquivo é o que a máquina virtual vai executar. Ela vai interpretar e mostrar esse resultado para a gente. Vamos lá. A máquina virtual tem esse nome aqui, Java. Esse vocês já sabiam. Então, eu vou lá. Java, alô. Faltou completar o nome da classe, né? Java, alô Mundo. Java, alô Mundo.class. O que vai ser feito nesse programa? Simplesmente vai imprimir na saída padrão do sistema operacional, alô Mundo. A ideia aqui é só mostrar os processos. Eu tenho meu código fonte Java, que é um arquivo texto. Eu faço a compilação com o utilitário Java C. É criado, então, um bytecode, que é um arquivo .class, que é o cara que a máquina virtual vai saber interpretar, tá certo? E, a partir desse bytecode, eu consigo fazer a execução do problema, do programa, desculpa, pelo método main, tá certo? Então, com isso, a gente fez todas as etapas. Agora, a gente vai usar um pouquinho a ideia, porque a ideia do workshop é mostrar algumas outras funcionalidades e dar uma abrangência maior, tá certo? E aqui no NetBeans, o que eu consigo fazer? Me lembre depois. Eu vou aqui no projeto. Então, o primeiro projeto que a gente vai fazer, é só para mostrar a facilidade, é o mesmo, só que utilizando a IDE, que facilita o desenvolvimento. Então, novo projeto. Ó, projeto Java. Java, aplicação, uma aplicação Java. Vou aqui no meu alô, Mundo. Desculpa. Esse aqui é o nome do meu projeto, tá? Ele já sugeriu aqui um nome para a minha classe principal. Eu vou deixar a classe principal chamando main, aquela classe que antes chamava no mundo, tá certo? Vou lá no finish. Ele vai gerar um esqueleto aqui para a minha classe. Aqui. Ele já fez aqui a main. Está pequena a fonte, vamos aumentar um pouquinho. Opções, fontes. Opa, opa, beleza. Ficou bom. Está bom para vocês? Tamanho da fonte? Legal. Então, aquilo que eu tinha feito antes, não que foi difícil, mas na IDE, eu consigo alguma produtividade a mais, tá? Alô, Mundo. Compilar e executar. Então, está pronto. Olha lá, eu virei meu alô, Mundo, ali na saída padrão, aqui nessa janelinha embaixo, tá certo? Para mostrar um pouquinho da IDE. Agora, vamos ver rapidamente o desenvolvimento de uma aplicação web usando a IDE. Nesse caso aqui, eu estou usando o NetBeans, tá certo? O Eclipse tem facilidades semelhantes, tá? Não tem diferença, não. Aí vai o gosto de cada um na utilização. Eu optei por mostrar o NetBeans, porque o que a gente tem? A gente tem a opção de download junto com o JDK. Então, para quem está começando, de repente é um bom caminho, já fazer esse download assim e começar a fuçar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, novo projeto. A gente escolhido um Java aqui, eu vou escolher Java Web. Então, uma web application, né? Então, ele vai criar toda a estrutura que eu preciso para criar uma aplicação web. Vou chamar aqui só de web. CP do Camps Party. Vamos lá em Next. Tomcat 6. Esse aqui é o meu servidor web, onde eu vou rodar a aplicação. Aqui ele disponibiliza os que eu já tenho instalados e preparados na IDE. Vou escolher o Tomcat, que é um servidor web. E vou para a próxima página. Aqui, se eu quisesse utilizar algum framework, não vou entrar em detalhes agora de frameworks, né? Que a gente vai ver o básico aí do Java. No desenvolvimento, para a gente já começar amanhã. Amanhã, hoje não, desculpa. Vamos começar hoje, já que a gente vai acampar aqui. Vamos varar à noite fazendo Java. Tá certo? É isso aí. Legal. Então, eu tenho aqui algumas coisas. Primeiro, alguém conhece essas tags aqui? HTML, Red e tal. Isso aqui é um arquivo JSP, que permite a gente incluir algumas funcionalidades Java, dentro desse conteúdo estático, e colocar alguma coisa dinâmica. Na prática, a gente vai utilizar uma arquitetura um pouco mais complicada da que eu vou mostrar, porque não é ideal no JSP você já fazer chamada muito código Java, mas vai ser melhor fazer desse jeito, para vocês entenderem o funcionamento aqui da plataforma. Não vou sofisticar muito. Então, eu tenho aqui, imprimindo aqui um Hello World, numa fonte H1. O que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma coisa que a gente chama de Scriplets. Legal. Assim, só vou lembrar, talvez isso aqui não seja sempre uma boa prática. Talvez isso não seja sempre uma boa prática, mas para começar a entender, pode ser um caminho. Então, aqui eu vou definir um laço, o laço em Java aqui é o for, eu vou fazer a inicialização aqui da minha variável de controle, meu contador. Na sequência, deixa eu mostrar aqui, na sequência eu vou falar até quando eu vou nesse laço, então, daqui eu vou de 0 a 9, se eu incrementar de 1 em 1. Então, aqui eu estou falando que eu vou imprimir Hello World 10 vezes. Simples assim. Então, eu estou executando. Nessa hora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a compilação da minha classe. Isso não era esperado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Erro no comentário aqui. Está dando um erro na primeira linha, que não tem nada de dificuldade aqui. Eu vou falar. Oi? Alô? Ah, obrigado. Olha, eu tive uma boa ajuda aqui. Olha, isso aqui é o seguinte. Quando a gente vai misturar o código HTML com o código Java, tem uma dificuldade aí na leitura. Isso não é muito normal de ser feito. A ideia é que a gente utilize outras tecnologias. Mas, para mostrar o que eu quero, isso é suficiente. Está bom? Vamos lá. Então, aqui eu imprimi algumas. Imprimi aqui algumas vezes a mesma mensagem. Eu posso utilizar a variável de controle aqui dentro. E o que a gente pode fazer? A gente pode... Deixa eu ver. Faltam poucos minutos. Vocês querem que eu me estenda um pouquinho mais aqui? Que eu mostre um pouco de desenvolvimento com celular aqui na IDE. Celular? Está certo. É o seguinte, dentro do NetBeans, a gente tem... Esse NetBeans já está instalado com os plugins. Ele está ligado com o kit de desenvolvimento JME. Então, eu venho aqui, vou criar um novo arquivo. E... Desculpa, vou criar um novo programa, um novo projeto. A gente vai escolher aqui, Java ME. Vou escolher Mobile Application. A gente tem outras opções aqui. Library é para a gente desenvolver uma biblioteca. Aqui no Mobile Application, eu consigo fazer um software. E ele já vai estar, pela ideia, já está configurada. Já vai estar ligado com o emulador. Eu vou colocar aqui um MEP de projeto. Então, vamos lá. Aqui eu escolho o perfil e a configuração. CLDC, CDC. Eu vou deixar esse aqui. Aqui eu escolho o meu emulador. Aqui se eu quisesse algumas configurações específicas aqui de usuário. Porque eu posso ter o mesmo programa tendo particularidades na compilação. Então, não vamos entrar nesse detalhe também, que vai confundir. Ele está gerando aqui uma aplicação esqueleto. Nessa aplicação, ele já criou uma classe, que ele chamou de HelloMidlet. E ele tem uma visualização aqui interessante, que permite você enxergar o código-fonte, a tela, o fluxo da execução do seu programa ME e uma parte de análise. Isso é para você utilizar melhor o seu sistema. Primeiro, eu não vou fazer nenhuma alteração aqui e vou executar. Aqui nessa hora, ele vai compilar a classe Java, vai empacotar essa classe, instalar no emulador e abrir o emulador do JME. Aqui a gente vê que ele está rodando. Ele abriu aqui o emulador. O emulador tem essa carinha aqui, a gente consegue fazer alterações do emulador. Se eu tivesse mais midlets instalados, apareceriam aqui diversos midlets. Eu vou executar aqui, Lange. Quando eu executo... Vamos lá, desculpa. Eu executei, o que ele está fazendo? Vamos olhar o... Aqui no meu código da tela, hello, hello world. É isso que a gente vê aqui dentro do telefone. Ele já configurou o botão de saída, o exit. Isso na IDE, nesse ambiente de tela, você vê aqui os comandos. Ele apareceu aqui o exit e o exit. Vamos dar uma olhada aqui agora no código. Eu tenho aqui um welcome. Eu posso nessa tela inserir componentes. Comandos a gente insere por aqui. Agora, se a gente quisesse rechear esse comando, o comando está associado a algum evento dessa aplicação. Tenho aqui no meu código fonte, falar rapidamente aí do ciclo de vida aqui dos midlets. Eu tenho aqui um exit, que é para sair. Então, é onde eu libero aqui os recursos. Esse start app é onde a gente faz o quê? Faz a inicialização, onde a gente configura os recursos que eu preciso para o meu midlet. Pausa. O que acontece? A especificação não prevê que a máquina virtual que está no seu telefone seja obrigada a cuidar do estado da sua aplicação em uma situação de pausa. Quando acontece uma situação de pausa aqui? Quando toca o seu telefone, por exemplo. Então, sua aplicação vai entrar em estado de pausa. Então, você tem que se preocupar aqui nessa hora de fazer, por exemplo, salvar o estado da aplicação, salvar algum dado do desvoário. Esse pause app também é um método do ciclo de vida do midlet. E o destroy, que é quando a aplicação está sendo encerrada, ele vai ser executado pelo ambiente, pela máquina virtual que está lá no celular. Está certo? A gente ainda tem algum tempo para mostrar aqui alguma coisa. Vocês gostariam, vamos voltar um pouquinho lá no web, que a gente acabou sendo mais rápido. Demonstração do EJB. Aqui é o seguinte, eu tenho uma opção aqui no meu novo projeto de criar aplicações Java EE, Java Enterprise. Eu selecionei essa opção, ele vai gerar um esqueleto. Eu vou pôr EE Project. Vamos lá. Aqui ele também faz a opção qual servidor eu devo escolher. O que está configurado aqui na minha IDE agora é só este, o GlassFish. Ele já pergunta se eu quero criar aqui os módulos. E eu vou dar a sequência. Está executando aqui ainda. Vamos ver aqui onde está aqui meu E. O que ele cria de esqueleto aqui para a gente? Um arquivo aqui de configuração. E aqui os módulos. Tem aqui o E. Este cara aqui que a gente vê que parece um triângulo, ele representa a aplicação do servidor. E este aqui representa o meu EJB. Aqui eu vou encontrar todos os meus componentes de negócio. Eu vou dar um new. Vou criar um novo objeto aqui. No caso aqui eu vou escolher um SessionBim. Que é alguma coisa da aplicação. Então vamos lá. Meu. SB. Só um minutinho. Aqui eu posso escolher, definir um pacote aqui padrão. Eu vou deixar no padrão, apesar de não ser uma boa recomendação. Mas se não eu vou ter que falar o que é pacote. Está certo? Ele vai me obrigar dentro da plataforma E. E colocar um pacote. Eu vou colocar um pacote, mas imagine que é um local onde eu vou guardar minhas classes. BR. Com. Beleza. Ele gerou aqui um esqueleto. A tecnologia JB atualmente é bem simples de desenvolver. Basta que eu marque o meu SessionBim aqui. Nesse caso, com essa anotação statelets. Ele já sabe como deve ser o comportamento desse cara dentro de um servidor de aplicação. Aqui a gente pode colocar a lógica de negócio. E esse cara aqui, a princípio, ele não vai fazer nada. Porque a gente ainda não tem... Não é que ele não vai fazer. A gente não colocou nada aqui. Ele não tem uma interface aqui definida. Normalmente as interfaces aqui podem ser web. A gente consegue fazer saídas aí para aplicações client. Por exemplo, uma aplicação que você desenvolve com a biblioteca Swing, que é essa biblioteca para telas no desktop. Ela faça essa chamada aos serviços do servidor de aplicação. Tem algumas preocupações a mais aí com segurança. Que dentro de um servidor web vão ser tratadas. E que acessando diretamente não vão ser. Que a gente tem que ter. Mas a princípio é isso. Eu tenho aqui algumas coisas ainda. Algumas opções aqui na IDE. Porque falando aqui do desenvolvimento. Maven está muito utilizado. Já vem como padrão instalado aí os plugins. Aqui eu tenho... Opção aqui em Java, por exemplo. Uma coisa. Java Desktop. Então, se eu vou desenhar telas com Java. Então, vamos lá. Escolhi aqui. Meu nome... A minha tela é uma aplicação desktop. Eu chamei de www. Essa não foi boa. Esse nome não foi um nome intuitivo. Aqui é um exemplo. Ela criou essa tela com alguns componentes. Aqui a gente tem itens de menu. Você tem barra de execução. Você pode fazer algumas alterações. Deixa eu executar essa classe. Então, eu tenho aqui a aplicação. Ela está configurada aqui só para fechar por enquanto. Então, eu consigo incluir informações aqui. Eu vou dar uma olhada se eu tenho um banco. Primeiro, eu estou indo um pouquinho mais rápido. Porque essa apresentação era para três horas. Mas eu vou dar uma olhada aqui em um banco de dados. Eu tenho aqui nessa IDE um serviço. Eu quero ver se eu tenho um banquinho aqui para a gente fazer um teste. Deixa eu iniciar o banco. Eu tenho um banco, eu acredito, eu tenho um banco com uma tabela aqui no meu SQL. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tenho aqui em teste. São as tabelas de teste. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Um minutinho, estou conectando. Qual que é a ideia? É utilizar um recurso agora da IDE que, a partir de uma aplicação definida, seja criada alguma... Um minuto, mais ou menos. Desculpa. Então, eu vou tentar ser mais breve aqui. Então, vamos lá. Arquivo. Novo projeto. Vou usar aqui uma aplicação Java Desktop. Uma Database Application. Eu vou conectar com esse banco de dados de exemplo, que é o de viagem. Ele mostra aqui o que eu quero incluir de cada tabela. Eu vou pegar aqui a pessoa, a princípio. Vou trazer todos os dados de pessoa. Eu fiz o inverso. Estão incluídos todos os campos da tabela. Na sequência aqui, eu configuro visualizações. Eu vou incluir todos na minha tela. Nessa hora, ele vai, baseado nos campos da tabela, gerar uma aplicação Desktop, que permita a gente fazer um CRUD, as operações de criar, salvar os registros no banco de dados. Olha, ele já desenhou essa telinha para mim, com os campos e uma tela aqui, uma tabelinha onde ele mostra todos que estão os cadastrados. Então, aqui eu tenho a... Já tem alguns dados nessa tabela. Eu posso incluir um novo registro. Então, eu tenho aqui, vou incluir o registro 7. Vou incluir o Campus Party. E agora vou fazer o salvamento. Já apareceu aqui. Então, pode ser uma alternativa você fazer a geração de um aplicativo aqui e estudar um pouquinho esse código gerado. Acho que pode ser um começo também. Mas é importante sempre a base. Como é que está o nosso tempo? É, o nosso tempo aí está encerrando, mas se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma pergunta dá. Uma pergunta? Dá para responder uma pergunta. Quem dá mais? Nenhuma? Pessoal que está começando mesmo, é melhor usar primeiro o NetBeam mesmo, como o senhor estava falando. Então, não necessariamente. Se você quiser desenvolver hoje, agora, sentar ali e desenvolver, talvez seja mais simples, vai ser mais direto. O que você vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer um download e sair rodando o seu programa. Nesse sentido, pode ser melhor. Mas, aqui, assim, dentro da plataforma Java, a gente procura deixar isso bem livre. O pessoal não impõe, assim, essa tecnologia. Então, você pode utilizar outras ideias. Se você for fazer um download do Eclipse, vai ter que fazer um download lá do Eclipse, do JDK. E, nesse sentido, pode ser, para hoje, começar com o NetBeans. Nessa apresentação, tem um roteiro de estudo que fala um pouquinho o que a gente tem que aprender primeiro. Que é a sintaxe, classes principais. E essa aplicação está disponível no site. Quem quiser, a gente fala direitinho o caminho. Mas, é isso aí. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Desculpa se foi muito corrido, mas eu não estava preparado para apresentar nesses 50 minutos. Acabei substituindo uma outra pessoa. Mas, eu agradeço a atenção de todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está por aí também. Muito obrigado. Obrigado.